Fala meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Fala Refrigerista Hoje o Fala Refrigerista está com uma novidade para você Você já conhecia o Samsung Windfree? Eu acho que sim, já ouviu falar Se você não ouviu falar, o sistema Windfree o que é? É um sistema que controla até o vento O equipamento quando você acerta ali, a gente chama de setar Você setou a temperatura, vamos imaginar que você colocou a temperatura no controle a 23 graus O ambiente chegou a nossa temperatura, o flap da unidade interna Ele fecha e sai a ventilação por esses 23 mil microfuros que a unidade interna possui Só que aí, a Samsung, além de evoluir na questão de controlar até o vento Ela foi mais além, o que ela trouxe para a gente agora? O primeiro split high wall bivolt É o Samsung Windfree Power Volt, é um nome cumprido, né? Mas é um ar-condicionado bivolt Galera, sensacional, a gente está com o equipamento na bancada aqui A unidade externa está aqui, eu vou mostrar para vocês a etiqueta A unidade interna também Esse equipamento, ele será instalado A gente vai mostrar aí a faixa de trabalho dele no 127, no 220 A gente vai mostrar as correntes, tanto na tensão 127 como na 220 também Se você gostou do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos Aperte o sininho para você receber as notificações do canal Fala Refrigerista Lembrando, galera, não esqueça de se inscrever no nosso canal Além do canal Fala Refrigerista, somos cinco integrantes E aí cada um tem o seu canal ali Que é o Daniel da MB Climatização O Rogério Split Peça O Maicon da Arcontec O Rodrigo Men Que é o Rodrigo Men VRF E o Adriano Maresia, esse que vos falam aqui Então, galera, espero que vocês tenham gostado Ah, outro detalhe Se você tem alguma dúvida Deixe nos comentários Faça aí as suas considerações Pergunte para a gente o que você quer saber Que a gente vai tentar trazer as respostas para você Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu espero que vocês acompanhem mais novidades da Samsung Um grande abraço e até o próximo vídeo